É, daqui, filho, daqui esqueça, tá? Daqui você tomou um empate. Ainda mais você mexendo o goleiro errado. Ah, botei passar dois aqui e vou bater de trivela, mano. Lá na forquilha, rapaziada. É, foi mais baixo do que a forquilha, mas foi gol, pô. Tamo junto. Pautinha. Gol é gol. Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo e hoje eu vou trazer mais um tutorial pra vocês. E dessa vez vamos falar de falta ensaiada. Várias vezes a galera chega na live e pergunta, Danilo, como que coloca mais de um jogador pra bater a falta? Como que você bate com o segundo jogador? Ou você manda ele passar e toca nele? E eu vou te ensinar isso tudo aqui agora no nosso tutorial de falta. Antes disso, eu queria te pedir aquele apoio. Deixe seu like, inscreve no nosso canal e acione o sininho. Pra você não perder nenhuma das novidades que está acontecendo no nosso canal. E também deixar aquele convite. Faço live todos os dias a partir das 19h lá na roxinha. Tá tudo na descrição do vídeo. E sem muita enrolação, bora que bora. Como vocês podem ver, Messi na bola e eu vou botar o primeiro jogador que vai ter ensaiada com ele. Vou apertar o R1, apareceu o Pelé. Vou apertar o L2, apareceu mais um jogador. Se eu seguro o R1 do quadrado e X, passa o Pelé, que foi o primeiro jogador que eu coloquei. Se eu quiser tocar nele, é só mirar e tocar. Se eu quiser mandar passar o segundo jogador, que é o Gullet, L2 quadrado e X, ele passa também. E aí eu tenho a opção de bater por cima da barreira ou também tocar no cara. Os dois jogadores já passaram e eu vou fazer o quê? Eu vou colocar tudo para a esquerda, bola de chapa com efeito e vou descer mais ou menos até encostar na primeira setinha aqui no bola de chapa. Vou colocar ali, no ombro do segundo jogador. E aí eu vou encher uma barrinha e meia a duas barrinhas e aí a gente vai bater e fazer o gol. Muito fácil o tutorial de faltas. Principalmente se o jogador tem o Playstyle Plus, a setinha fica bem longa e isso vai ajudar demais. Agora eu vou te ensinar a tocar no jogador. Dessa vez eu vou te ensinar a tocar no jogador que você mandou passar. Como eu disse, R1 coloca um jogador na barreira, L2 coloca o segundo. R1 quadrado e X, o Pelé vai passar. Então eu vou tocar nele, eu vou mirar nele e apertei para tocar. Ele já recebe para finalizar. Beleza? Então, você quer tocar no primeiro jogador, R1 quadrado e X e mira nele para ele receber. Lembrando, pessoal, que para você mandar o jogador passar, é muito importante o cara que está na bola. Como vocês podem ver, eu estou com o Messi. Se eu apertar o R1 e o L2, os caras vão passar por dentro aqui. Entendam? Quando eu mando o Pelé passar, ele vai por dentro. Se eu quero que outro jogador passe por aqui por fora, eu não posso estar com o Messi, que é o batedor de perna esquerda. Eu preciso de um cara com a perna direita e eu vou te mostrar isso agora. Então, se eu quero que algum jogador corra aqui, onde eu estou mirando a setinha, eu vou colocar um cara que é destro para bater a falta. Com isso, eu vou botar o Ribéry. Aí eu vou fazer o que eu disse para vocês. Apertei o R1, apareceu o 1 na barreira. Apertei o L2, apareceu o segundo. Eu vou segurar o R1 quadrado e X e vou mandar o Messi passar. Ele já vai correr por fora. E aí eu toco nele para ele sair sozinho e fazer o gol. Então, essa é mais uma opção de jogada ensaiada. Danilo, dá para bater com outro jogador no seu que você selecionou? Dá sim. Então, vamos lá que eu vou te explicar agora. Apertei o R1 e coloquei o Messi na barreira. Apertei o L2 e coloquei o Gullit. Como vocês podem ver aqui, a setinha está mudando. Está vendo? Vou mandar o Messi passar R1 quadrado e X e vou bater com o Gullit. Para me bater com o Gullit, eu preciso pressionar o que ele está batendo. Vou pressionar o L2 e quem vai bater essa falta é o Gullit. Então, tem a opção de bater com outros jogadores também. Temos mais uma opção de falta para vocês, que é aquela roladinha. Beleza. Como que funciona isso? Vou colocar os três jogadores na barreira. Apertei o R1, apertei o L2 e beleza. O Gullit está perto do Pelé, como vocês podem ver. O que eu vou fazer? Vou mandar o Gullit só rolar para o lado para me poder chutar. Como eu faço isso? Eu deixo o L2 pressionado e aperto o X. O Gullit rola e outro jogador vem e finaliza. Então, é mais uma jogada para você tentar confundir o seu adversário. Mas Danilo, eu já vi pessoas baterem a falta assim com ela no alto e chegarem e chutar. Dá para fazer? Dá para fazer. Dá para fazer a mesma coisa. Aperto o L2, o Ribery já está do lado do Messi. O que eu vou fazer? Vou pressionar o L2 e vou dar só um toquinho no bolinha. Ele vai levantar e eu consigo finalizar. Então, mais uma opção de falta para vocês aí. Vamos aprender todas as técnicas da falta. Rapaziada, a falta direta é bem simples. Ainda mais quando tem o playstyle, né? A gente vai mirar no primeiro jogador aqui. Como vocês podem ver, o Messi tem bastante curva, né? E eu vou botar bola de chapa com efeito. A gente vai descer alinhando mais ou menos o triângulo quase no meio ali da risca. E eu vou encher entre duas barrinhas, duas barrinhas e meia. Com isso, a gente vai estar fazendo o gol aqui passando no meio dos dois jogadores. É muito top, bem fácil de se fazer. E não podia faltar a falta de trivela. Vamos fazer com o Messi aqui. A gente vai colocar tudo para a direita no analógico, porque ele é canhoto. Então, a gente coloca tudo para o outro lado. Bola de trivela com efeito. E a gente vai alinhar entre o primeiro e o segundo jogador aqui, ó. Quase mirando na cabeça do primeiro jogador ali. E vamos encher duas barrinhas e duas barrinhas e meia. E aí, como vocês podem ver, não tem o que fazer. É caixa. O goleiro não chega. Então, muito fácil. Espero poder te ajudar. Tutoriais de faltas muito top. Para vocês, deixe seu like, inscreve no nosso canal e acione o sininho. E até o próximo vídeo.